Oi, oi, meu povo! Eu sou a Faka Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu venho aqui trazer a Maggie pra tomar banho. Oi, Maggie. E a gente vai comprar um coelho. Amém. Tem noção? Real, gente. Vamos? Real. E a gente tá escolhendo... A gente vai colocar lá no sítio da G e do Vitinho. Então eu vou levar esse branco aqui, hein, Minnie? Eu queria os dois, mas a gente tem medo de ser um macho e uma fêmea e vai dar ruim, porque vai ter muito filho. Manda. Bichos, bichos. A Maggie tá obcecada, gente. Ó, galera, a gente tá comprando aqui... Ração... Meu Deus, a G vai surtar, gente. Bebedouro. A Maggie já tá surtada, na verdade. Tem tipo um granel. É, tem tipo um granel. E pra ele fazer xixi ali. Tipo de gato esse negócio, eu acho. Pra porrar e fazer... É, e aqui... A base de lima. Maggie, você tá pronta? Gente, eu não tô acreditando que a gente tá fazendo isso. E a gente vai comprar espelho e levar lá pro sítio, gente. Sério, eu não tô nem acreditando. Compremos! Gente, eu tô sem reação. Tá sem reação? Vocês, ó, eu já vou mostrar qual que a gente escolheu, tá bom? E aí vocês vão decidir o nome aí nos comentários, beleza? É menina. É uma coelha, tá bom? A senhora vai cacar. Maggie, você tá preparada? Tá a mãe da língua da Maggie, gente. Meu Deus. Mano, a G vai surtar. A G e a Vítima vão surtar, gente. Tem um coelhinho lá de páscoa. É, um coelhinho da páscoa. Tá chegando a páscoa, gente. Coelho real, né? Gente, a gente não comprou um coelho, né? Ela foi comer lá. Ai, meu Deus. Que caralho, minha filha. Que caralho, minha filha. Que caralho. Meu Deus, que caralho. Amiga, amiga. Amiga. Maggie, Maggie. Maggie, ó. A mamãe viu ainda com a chave. Maggie, ó. Devagar. Devagar. Amor. Devagar, Maggie. Devagar. Amor. 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 Amor, gente. Ela acha que é cachorro. Ela tá... Ela vai sumir aqui, né? É o neném, mãe. É o neném. Tá bom? Não é, Uau. Não é, Uau. Colocou ali no sofá? Ah, não sei não. O Vini tá em choque. Que lindo. Eu não sei segurar esse bicho. Vini, é um coelho. Ah, meu Deus. Eu não sei segurar. Esse coelho, ele é muito de boa. Ele é muito de boa. A Maggie tá desesperada querendo pegar o coelho. E ele não tá nem aí. Maggie, ele é seu primo. Tá bom? Então, deixa eu explicar pra vocês. A gente vai levar esse coelho de surpresa. Tá? Pra uma pessoa. Eu nem lembro se eu já falei se é pra pessoa que eu falei. Já falei. Pra ger, gente. Pro Vitinho, tá bom? A gente vai levar ele. Porque eles têm um sítio. Aí fica mais fácil de cuidar. Meu Deus, meu. Tira. Eu não tô pronta pra isso, gente. Não tô pronta. Bom, galera, estamos chegando lá na casa da G e do Vini. Ainda não é o sítio, tá? O sítio a gente vai depois. Mas, ó, acho que a G e o Vitinho vão surtar, galera. Ele não sai do meu colo. Tô apaixonada. Nossa, gente, cabelo lindo, hein? É. E tia, tudo bem? Gostou essa empresa aqui. E aí, gente? Tá bonita, né? Essa minha. E cabelo. Quase não conseguiu. Alguém me fala. Não, só quando eu terminar essa aqui, ó. A tia tá ajeitando a cabela aqui dela. Aí, depois, ela vai enviar a ratazana. Fecha o olho, gente. Fecha o olho, gente. Não vai ficar com meus pés, né? Fecha, G. Pode abrir, gente. Eu quero! Você tem que chegar até com o chão. Por quê? Você vai ter que sair. Vai lá, Vi. Vai lá. Deixa eu tirar a coelha. Não, eu vou tirar a coelha, então. Vai, Vi. Pode ficar. Gê, segura. Segura. Segura forte. É, ela acertou. É um coelho. Galera, estamos indo lá levar a nossa coelhinha, tá bom? Lá pro sítio, né, Gê? Conta. É. A Gê não quer deixar ela lá sozinha, mas ela vai ficar bem cuidada. A gente ainda vai saber como que vai ser as coisas lá, tá bom? A gente vai mostrar tudo pra vocês. Então, a gente já tá chegando lá, galera. E a gente vai mostrar tudo pra vocês onde ela vai ficar. O Cris comprou uma casinha, né? Conta aí. Ele comprou uma casinha gigante, porque é um monte de brinquedo. Gigante, Vitinho. E brinquedo pra coelho, eu nem sei o que que é. Olha lá, ela tá andando, gente. Não tá de amassar. É o quê? Não tá de amassar uma pessoa dessa. Ó, gente. Ela já tá conhecendo o território. Oi, bebê. Oi, bebê. Ai, que lindo. A Júlia esbalde. A Júlia é um novo companheiro de time dela. Ela gosta da Gê, né? Ela gosta de mim, já gostou de mim. Olha o robinho dela. Viu, se falou que ela não tinha rabo, Gê? Eu acho que ela não tinha rabo. Ó, agora a gente tá arrumando a casinha dela. Ela não vai ficar aqui dentro. Só de vez em quando, quando ela tem que comer, essas coisas. Mas ela tá ali, ó. Tá livre, tá, galera? Ela vai ficar livre aqui. Ela vai comer, ela vai comer. Não comeu. Aí o Vini vai organizar. Aí a gente tem que... Aí vocês tem que deixar bastante like, galera. Era pra gente ir no pet shop junto com vocês, comprar casinha, essas coisas assim. Eu vou deixar aqui, ó. Que linda. Que linda. Bom, agora a gente tá colocando o feno pra ela poder ficar deitadinha. Gente, é a primeira vez que a gente tem um coelho, tá? Eu já tive, mas eu era pequena. Você já teve, Gê? Eu, eu. Primeira vez, então. E eu não sei, eu não lembro como é que cuida, mas a gente tá lendo várias reportagens, essas coisas assim. A Gê vai cuidar, a Gê vai cuidar. E depois, ela vai ficar aqui, ó. Vem mostrar, Gê. É um espaço bem grandão, ó. Vou mostrar pra vocês. Quando a gente for lá no pet shop, a gente vai comprar uma casinha pra poder achar aqui dentro. Ó, que é bem... Mas essa aqui é a da Luna. Tanto faz, Gê. Ó, vai ficar aqui, tá bom? Olha o tamanho da casa dela. A casa é da Luna, aqui é a casa da preta. É, mas vai ficar pra tartaruga e pra o coelho agora. É, tem tartaruga aqui também, gente. Ô, Jô, já achou tartaruga? Sua tartaruga tá perdida. Alguém citou o barulho? Uhum. ASMR. ASMR. Gente, que coisa mais linda. É feliz? Deixa eu segurar, gente. Deixa eu segurar. Ah, todo mundo quer segurar agora. Deixa ela comer um de cada vez, gente. Nossa, olha isso aqui, gente. Três crianças. Deixa eu dar cenoura. Deixa eu dar cenoura. Ah, que a cenoura vai lá na cozinha. Pega lá. Ah, deixa eu dar cenoura pra ela. Então, galera, esse foi o vídeo pra vocês conhecerem a nossa coelhinha aqui, tá bom? Não vou mostrar a gente porque ela tá triste e não quer deixar a coelha aqui. Ela quer levar ela pra São Paulo de novo. Vai deixar ela aqui, vai ficar tudo bem, tá bom? Não precisa chorar, gente. Tem gente olhando aqui com ela, né? É, todo dia vai ter gente aqui com ela. E agora vocês vão ter que ajudar a gente a escolher um nome. Então deixa aqui nos comentários que a gente vai escolher... Só coelha, só coelha, só coelha. Deixa aí um nome pra ela aqui embaixo pra ajudar a gente a decidir. E aí vai ter votação lá no Instagram, hein, galera? Então já corre lá pra participar das enquetes, beleza? Olha como ela é fofa, gente. Ela é muito boazinha, ó. Deixa o like se vocês gostaram da nova mascote aqui no canal. Além da Meg, tem agora coelhinhas. Coelhinha fofa. E também se inscreve no canal e manda pra algum amigo pra mostrar a nova coelhinha aqui do canal, tá bom? É isso, galera. Tchau! Tchau! Tchau!